Música Empresa Pelican Paradais apresenta progresso, preparação, implementação, projeto e investimento. Empresa Pelican Paradais, quinta semana, né? Apresenta progresso, preparação, implementação, atividade, investimento e setor turismo Niamba-Governo Lihusi, ministro coordenador assunto econômico Joaquim Amaral, nebe acompanha o vice-ministro de Justiça Zietmundo Caetano. Diretor Executivo Pelican Paradais, Zeremia Chan-Hateteng. Empresa finaliza o ano dezeno do projeto de investimento Pelican Paradais. Nunei, prepara o concurso público do companhia Cira Aturahu Construção. Ministro coordenador assunto econômico, Joaquim Amaral-Hateteng. Empresa, né? Preparação, tamo na fase final. Nunei, turcalendário, ia fulam novembro, tinangné. Bele-Rahu, ralo-construção. Apartamento, ou gol escorso, ou facilidade de ser selo. Nebe, depois de assinatura, Governo Hanoi, que é preciso, ia certeza, ia, quando vai, investimento, acordo, ser nebe, ia. Tama nem, a gente, te pode ser, bele, moçare, a minha, a minha, a minha, xuxicpa, a minha, bele, hala, cobertura, reunião, uxine. Para, te pode ser, are, a presenção, ser nebe, ser, hala, uxine. Desenho, ser, nebe, ser, hala, uxine. Idené, a turu, kata, sire, hala, preparação, ainda, tamo na, ia, fase final. A preparação, né, inclui documento, sire, nebe, desenho, sire, nebe, ser, hala, consultação, obras públicas, entidades relevantes, sire, e, no nemos, sire, foco calendário. Quando vai, o ensaio, sire, hala, lançamento, público, a companhia, sire, bele, participa e atender construção, o projeto, nebe, pelicã, lança. Nebe, uxine, sire, moça, atualiza, cata, lançamento, ne, sire, hala, ona, taca, na, ia, fulanzuí, agora, ia, ona, faz a negociação final, ato, 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 atribuir contrato para, ia, companhia, construtor, sire. Ia, fulanzaneiro, tinan, rio, rua, ronulo, ressin, rua, governo timor-leste, assina acordo com a empresa Pelicã Paradise, ato, sire, bele, desenvolve, entre a área tacitolo, hotibar, anessan fatin, turístico, ida, rodeharia hotel no apartamento, cinco estrelas. Investimento Pelicã Paradise, ba fase da Huluk, se gasta orçamento, to, com ato, xida, no custo investimento, lolos, ro, total, to, com ato, xad, rode, construi apartamento, ida, no hotel Botida o Capacidade Quarto Reunida. Bem-vindo a Cimenes, Adérito Cimenes, Giamen.